E em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro das cidades Bruno Araújo anunciou o lançamento de um novo programa para a reforma de casas de quem ganha até R$ 2.600 por mês. O novo programa social vai destinar recursos para que famílias de baixa renda possam reformar suas casas, como trocar o telhado, fazer reboco, construir mais um cômodo ou fazer instalação elétrica, por exemplo. O sinal verde para o projeto foi dado pelo presidente em exercício Michel Temer, que se reuniu esta semana com o ministro das cidades Bruno Araújo. Um instrumento complementar ao Minha Casa Minha Vida, continua o programa Minha Casa Minha Vida e vamos também atender aqueles que de alguma forma ou de outra já têm a sua residência e que de zero a três salários mínimos de renda precisam de uma ajuda para melhorar as condições de vida de sua residência. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro Bruno Araújo também afirmou que o governo vai iniciar a construção de 15 mil casas populares previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro explicou que algumas obras do PAC estão paradas porque dependem da construção de casas para alocar famílias que serão desalojadas. O ministro ainda anunciou que na próxima semana serão retomadas as obras de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A faixa 1, que é a faixa de baixa renda, enquanto em 2013 o governo afastado contratou algo próximo a 400 mil unidades, chegando a quase 400 mil unidades, esse ano o governo afastado contratou zero. Ou seja, o governo afastado tirou os recursos do Minha Casa Minha Vida da faixa 1. Qual o propósito nosso agora? Nós temos 67 mil unidades do Minha Casa Minha Vida faixa 1 paralisadas. Nós vamos priorizar a retomada dessas obras. Nós estamos semana que vem lançando, retomando a obra de 5 mil unidades. No mês de julho outras 5 mil e tentando montar, junto com a Caixa Econômica Federal, um cronograma de reativação dessas obras.